Salve, pessoal! Vamos falar então do Bitcoin, que agora se encontra na casa dos 67.250 dólares. Bitcoin que não fez nenhuma movimentação importante no final de semana, mas tivemos aqui um rompimento de linhas importantes de tendência e também no RSI. Vou comentar para vocês tudo que eu estou de olho nesse momento, falar também sobre os pontos de liquidez, indicadores e também falar aqui sobre o ETF. Temos aqui agora, praticamente nesse momento aqui, pessoal, temos aqui o quinto dia consecutivos de outflows, de dinheiro saindo do ETF também, do Bitcoin. Temos também vencimento de opções na sexta-feira com o Max Payne Price na casa de 50 mil dólares. Vou comentar sobre tudo isso para vocês aqui. Então, vamos lá. Antes de mais nada, se vocês gostam do conteúdo do canal, não se esqueçam de apoiar apertando o botãozinho do like, que é muito importante mesmo. Não deixe também de compartilhar essa análise para os seus amigos e se você puder também se inscrever no canal, ativar as notificações. É bem importante para você não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o Bitcoin, que começou uma correção. Então, a gente teve essa correção iniciando aqui lá praticamente no dia 13, 12, 13 de março, a gente teve o início dessa correção do Bitcoin. Bem quando a gente teve também essa queda aqui, ou seja, dinheiro saindo do ETF. Aqui esse gráfico mostra, esse gráfico aqui você conseguiu, inclusive, abrir ele seria muito bom. Aqui a gente pode ver, a gente tem aqui agora o quinto dia consecutivo de dinheiro saindo do ETF. Então, tivemos um pico aqui no dia 11 de março, que praticamente iniciou então uma correção do Bitcoin. Inclusive, no dia 11 de março foi o dia que a gente teve mais pesquisas no Google Trends para o termo comprar Bitcoin, buy Bitcoin no Google. Inclusive, eu fiz conteúdo para os membros aí, explicando a minha estratégia, mostrando como você pode analisar o Google Trends para poder buscar oportunidades não só no Bitcoin, mas também em altcoins. A XRP também, a Ripple fez topo. Teve muita pesquisa no dia 11 de março. Então, eu mostrei inclusive nesse vídeo para os membros ali esse tipo de coisa que eu não mostro aqui para vocês, para todo mundo. fica muita informação, tá? Mas, interessante aqui de ver que a gente teve esse pico, esse topo no mercado, bem quando a gente teve mais volume aqui, mais volume não, mais dinheiro entrando no ETF. E depois, então, a gente só começou a corrigir aqui, com o dinheiro saindo, né? Ou seja, basicamente, a gente pode ver que tem bastante dinheiro ainda para sair aqui da GBTC, né? Tem saído bastante Bitcoin na GBTC e migrando para outros ETFs aqui, tá? Por enquanto é isso. Então, quanto de continuar saindo aqui do dinheiro da GBTC, a gente pode ter problema em Bitcoin a curto prazo. Estou acompanhando isso aqui, né? E vou atualizando vocês a medida do possível. Esses dois sites são interessantes para vocês acompanharem aqui a movimentação do ETF, então, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o Bitcoin aqui agora. Olhando aqui a análise gráfica, técnica, indicadores importantes, sentimento. A gente pode ver o seguinte, pessoal. Nessa correçãozinha aqui agora, a gente estava sempre fazendo aqui fundos mais baixos, ou seja, fundo mais baixo aqui, fundo mais baixo. E aqui, no caso, a gente não fez esse fundo mais baixo. Então, o fundo do Bitcoin, por enquanto, é esse aqui, ó. Temos o fundo na região de 61 mil dólares, é o fundo do Bitcoin no momento. Então, para a gente poder reverter essa tendência, a gente tem que, então, romper esse último topinho aqui, que foi aqui, ó. Esse último topo que a gente fez, né? Então, para a gente fizer isso aqui, pessoal, a gente pode, então, ter uma reversão aqui dessa tendência, né? Em tempos gráficos menores aqui do Bitcoin, o que poderia levar a gente, então, a ter chance, inclusive, de romper o topo anterior, tá? Então, esse topinho aqui de 75 mil dólares está aqui em aberto ainda, 74, na verdade, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer para poder demonstrar a força aqui do Bitcoin é conseguir romper essa região aqui de 68, 69 mil dólares, tá? Esse topinho aqui, essa região importante do Bitcoin é conseguir romper. E é exatamente essa zona aqui agora que a gente está de olho, porque é a região de Fibonacci, ó. Puxando desse topinho aqui, ó, topo, fundo, a gente pode ver que essa região de 68 se encontra exatamente ali, ó, exatamente aqui. Então, para o Bitcoin ter chance de romper o topo anterior, a gente tem que conseguir ficar acima dessa região de 68 e também romper esse topo anterior, tá? Então, exatamente essa zona aqui, a zona mágica do Bitcoin, é a região de 68 mil e 900 dólares. 69 mil dólares é o ponto importante do Bitcoin conseguir agora romper. E, curiosamente, é o topo que a gente teve lá, né, do último ciclo, né? Então, novembro de 2021, a gente bateu na casa 69 mil e 200 dólares, o Bitcoin não conseguiu romper. Então, a pergunta que fica aqui agora é essa para a gente aqui. Será que... Qual que é a pergunta que a gente tem que responder aqui agora? Será que o Bitcoin vai conseguir romper a região dos 69 mil dólares? Ou seja, romper essas zonas de resistência aqui e conseguir engatar para romper a máxima anterior? Ou vamos ter aqui o nosso famoso Death Cat Bounce e perder esse último fundo, tá? Essa é a pergunta aqui que vale alguns milhões de dólares aí para muitas pessoas, né? Então, para tentar responder essa pergunta, pessoal, vamos olhar alguns indicadores aqui. Eu estou de olho, estou no long de Bitcoin aqui agora, por enquanto, tentando realizar esse long na região dos 69 mil dólares aqui, onde a gente tem liquidez do Bitcoin, tá? Por isso eu comentei para vocês nos últimos dias que nessa zona aqui é importantíssima. Olha como a gente tem liquidez aqui para o Bitcoin nessa região. 69 mil e 300, 69 mil... Até os 70 mil dólares tem muita liquidez aqui para o Bitcoin olhando 7 dias no high block, tá? Esse indicador aqui mostra regiões de preço onde o Bitcoin poderia ir e que os players seriam... muitos players perderiam dinheiro, seriam liquidados, né? Tem muita liquidez naquela região. E é onde os market makers, as baleias, jogam preço para poder entrar e sair dessas posições, tá? Por isso que a gente está sempre analisando aqui esse indicador do high block. Também você pode usar aqui o indicador da Coin Glass, que é esse aqui, ó, que mostra também liquidez muito forte na região dos 68 mil e 500 até a região aqui dos 70 mil dólares, 71, tá? Então tem muita liquidez acima aqui nessa zona. Então eu estou apostando que o Bitcoin pega pelo menos a região dos 79... Desculpa, 69, tá? Então a gente vai estar realizando esse long aí, tá? Com 70%, na verdade, estou para realizar esse long, 70% da posição na região dos 69. E depois eu vou avaliar com calma o que fazer dependendo dos indicadores, tá? Caso o Bitcoin deixar um volume aqui importante nessa região, né? Uma sombra aqui, um volume nessa região, tá? Dependendo aqui como a situação poderia até me animar de fazer um short de Bitcoin. Mas eu acho que não está muito interessante porque a gente tem muito suporte abaixo aqui, ó. A gente tem muitos volumes aqui abaixo nessa região por enquanto, pessoal. Então para mim, para poder ficar um pouco mais, assim, interessado em shortar o Bitcoin, para mim, o Bitcoin tem que começar a perder esses volumes aqui, ó. Perder essa região, tá? Perder isso aqui, ó. Daí assim a gente pode ver que, opa, agora o mercado está começando a reverter, tá? Começar a perder essas zonas aqui, para mim, demonstra que essa galera que ficou presa aqui embaixo, que acabou ficando presa, eles já saíram fora dessas posições, né? Então o mercado pode voltar a corrigir, tá? Mas por enquanto, enquanto o Bitcoin perdeu 61, tá? Ou deixar um volume muito forte acima aqui, eu acho que é difícil aqui de buscar operação vendida no Bitcoin nesse momento, tá? Contudo, eu acho que o Bitcoin está bastante esticado, tá? Ele não é uma região que eu quero me expor aqui, fazer compras de longo prazo, tá? Eu estou realmente cauteloso nessa região com o Bitcoin. Estou operando futuros, obviamente, devido às oportunidades que tem. Sempre o Bitcoin dá a oportunidade de operar futuros, buscar trades aí de curto prazo, tá? Mas aqui é a região que eu não quero me expor no Bitcoin, tá? Fazer grandes posições. Porque também o mercado, como um todo, eu acho que tem um risco muito grande, né? Da SP500, eu tenho falado para vocês bastante sobre isso. A SP500 também é uma região de resistência. Eu vou comentar daqui a pouquinho mais sobre a XY e sobre a SP500 também. Daí você vai entender um pouquinho o contexto do que eu quero dizer, tá? Mas essa região realmente, a região do Fibonacci, é uma região importante, que eu estou de olho. 69 mil dólares. Então, o meu trade, por enquanto, que eu estou no Bitcoin é long. Preço médio na região de 62 ali, buscando a região de 69. A única coisa que eu estou fazendo no Bitcoin nesse momento é isso, tá? E não estou abrindo, não estou com posições aqui, a position do Bitcoin spot, né? Comprando nessa região aqui não, tá? Eu vou ser cauteloso com os trades e vou esperar correções mais drásticas. Se elas vierem, daí sim eu vou me expor no Bitcoin. A região que eu estou de olho para comprar Bitcoin mesmo, fazer exposições, é essa zona aqui, nesse caixote aqui mais ou menos aqui. Toda essa zona aqui entre os 50 e 5, tá? Até a região dos 49 mil dólares aqui. Para mim, isso aqui é uma baizona interessante do Bitcoin, tá? Aqui que eu estou de olho para fazer compras, tá? Então, vou botar para vocês aqui, inclusive, se eu conseguir aqui digitar, meu teclado funcionar. Então, essa aqui é a minha, a minha, aqui é a minha baizona do Bitcoin, tá? Então, essa zona que eu estou de olho, de fato, para poder comprar, porque é uma zona que a gente tem suportes aqui do CPR mensal, tá? Vamos puxar aqui o CPR aqui, são suportes importantes do CPR mensal. Esse aqui é o suporte mais importante, com os 47, tá? Temos médias também lá das 21 semanas exponenciais e simples também. Então, as médias estão por aqui mais ou menos também, tá? Já mostrei para vocês em outros vídeos. E também, a gente tem muita liquidez olhando tempos maiores aqui para o Bitcoin, tá? No High Block, a gente pode ver que é a zona. Aqui, ó, vou puxar um mês para você dar uma olhadinha. A zona que tem muita liquidez é a região dos 49 mil dólares, tá? Então, a zona, com certeza, muita gente ali pode ficar, né? Acho que vou puxar três meses, vou puxar três meses aqui para uma olhadinha. Um mês já está até um pouco já ter vazado. Vou puxar três meses aqui, ó. Então, é a região aqui dos 49 mil dólares, a gente tem muita liquidez para o Bitcoin aqui. Inclusive, teve updates aqui nesse indicador, nesse sistema aqui do High Block, tá? Isso aqui não estava aparecendo antes. Então, acho que teve algumas updates aí de código do High Block. Então, essa zona aqui dos 49, estou muito de olho para poder comprar Bitcoin nessa região. E daí, eu voltaria a me expor no Bitcoin, tá? Mesmo tendo aí o meu preço médio estando abaixo na minha carteira ali, na minha carteira não, na minha banca, né? É uma região que eu quero me expor, porque é grande chance do Bitcoin continuar essa movimentação e romper o topo, tá? Então, por enquanto, é isso. Mas, lembre-se que o risco do mercado aí vai depender muito desses P500 também, desses Y, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho aqui, tá? Então, eu acho que em relação ao Bitcoin é isso, tá? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui agora é isso, um longzinho do Bitcoin. E estou avaliando, talvez, um possível short nessa região, mas eu acho que eu vou ficar um pouco... Esperar Bitcoin perder suportes importantes, tá? E mesmo assim, eu acho que essa aqui tudo está muito perto da Bisonia, eu acho que é uma região para shortar o Bitcoin bastante arriscado, se você não sabe o que está fazendo, tá bom? Então, eu poderia, sim, fazer shorts pequenos, scalping, etc. Mas, eu acho que shorts grandes, assim, esperando o Bitcoin perder os 49 mil dólares, 50 mil dólares, eu acho que bem pouco provável por enquanto, tá? A não ser que a gente tenha uma situação complicada aí na SP500 dos demais mercados aí, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre a SP500, então, que é o que está me preocupando um pouquinho, tá? De novo, rapidinho, só para passar para vocês, o DXY, durante a fala do Jerome Powell, que foi bastante dovish, né? Bastante... ele foi muito... Muito, assim, falou que o mercado queria ouvir, né? A gente teve uma queda no DXY aqui, foi naquele dia, só que o DXY engolfou tudo, né? E simplesmente deu uma forte subida aqui, tá? Então, esse é um ponto de perigo, inclusive a SP500 aqui, ela deu essa porrada para cima, a SPX, tá? E a gente pode ver aqui que ela não continua uma montação, tá? Então, para mim, é bem importante ver como vai ser isso aqui agora. A zona que eu estou de olho aqui agora, eu botei alerta, inclusive, aqui na região de 5.100 pontos para a SP500. Caso a gente perca isso aqui, a correção... a gente pode iniciar correções muito grandes na SP500, tá? Então, estou de olho nessa região, tá? Está perigoso, está esticado, divergência em diversos tempos gráficos, inclusive aqui, conforme eu mostrei para vocês, no mensal, essa divergência aqui está ainda em jogo, tá? A gente não reverteu aqui essa divergência ainda. Então, é importante prestar atenção aqui nessa divergência do mensal. Caso essa divergência aqui, ela tome forma, conforme aconteceu todas as últimas vezes, a gente pode ter correções aí de 15% ou mais na SP500, tá bom? Então, isso poderia levar o Bitcoin a corrigir muito forte aí. Se a SP500 corrigir 15%, eu imagino que o Bitcoin ia corrigir entre 30% a 40%, tá bom? Então, fiquem de olho na SP500, tá? Bote os alertas de vocês na região dos 5.100 pontos. Caso a gente perca, a gente perde fundo ali em tempos gráficos menores, que poderia iniciar correções em tempos gráficos maiores da SP500, tá bom? Então, caras, basicamente o que eu tenho para vocês é isso. Lembrando também, a gente tem para o Bitcoin no mês de março, ou seja, próxima sexta-feira, a gente tem o Max Payne Price na região de 50 mil dólares, tá? Se bem que isso aqui não tem impactado tanto aí, porque o Bitcoin devido ao ETF subiu muito de preço. Mas caso o ETF não ajude muito, isso aqui pode sim impactar, tá? E pode puxar o Bitcoin para essa casa de preço aí até o final de semana. Mas vamos ver, né? Então, temos aqui praticamente 5 dias até o dia 29, tem muita coisa para acontecer. Calendário econômico da semana, a gente não tem muita coisa aqui para sair, né? É tão importante, o PCI é importante na sexta-feira, né? Só que eu acho que é um indicador que eu não acho tão interessante aí, tá? É o indicador do Fed, que o Fed mais gosta, mas é um indicador muito manipulável. E eu acho que, para mim, o CPI eu vejo como o indicador mais importante acompanhado, tá bom? Também temos o Prointero Americano, que é na quinta-feira. Tem alguns indicadores interessantes aqui também, penitenciais de desemprego. Mas vamos ver como vai ser aqui, tá? Vou ficar de olho no penitenciais de desemprego e também no PCI na sexta-feira, tá? Mas acho que antes disso a gente pode ter bastante coisa acontecendo aí para o mercado, tá bom? Então é isso, caras. Não esqueça, se você quiser participar do grupo VIP do Discord, tá? Crie sua conta aqui, ou se você já está operando. Tem várias corretoras que eu utilizo aqui, como a Bybit, BingX e BitGet. São corretoras, melhores corretoras se você quiser operar sem ter obrigações aí com o Brasil. Lembrando que meu grupo lá do Discord, a gente está organizando uma viagem para o Paraguai para poder se livrar das garras do Brasil aí. Está complicado, tá? Algumas corretoras estão dificultando agora para brasileiros operar, como é o caso do OKEx. Mas aqui é Bybit, BingX, BitGet, Femex. Essas corretoras não estão tendo problema. Essas quatro primeiras aqui não estão tendo problemas, tá? Eu uso elas há bastante tempo e recomendo, eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? Então crie sua conta aí, pelo menos na Bybit, por exemplo, tá? Corretora que você vai conseguir gostar, vai gostar com certeza. E você pode, assim, participar do meu grupo VIP do Discord aqui, tá? Então faça seu cadastro aqui clicando no botão aqui, ó, VIP afiliados, caso você já tenha uma conta ou queira migrar a sua conta da Bybit, você pode migrar também clicando no botão registrar-se aqui embaixo, ó, conecte sua conta. E caso você não for afiliado, você pode pedir a migração aqui, pode demorar um pouquinho, tá? Se não, tem outras corretoras também que você pode utilizar aqui. E com certeza, se você acompanha o canal há mais tempo, você deve ser afiliado da Binance, tá? Então conecte sua conta da Binance pra você poder participar do grupo aqui. E além de poder ter acesso ao grupo, você vai ter vantagens ao longo do tempo que eu vou mencionar aqui também no canal, tá bom? Então qualquer dúvida à disposição, pode mandar pra mim mensagem também no Discord ou também suporte.andrefaut.com que eu auxilie vocês, beleza? Então no mais é isso. Deixo vocês uma boa semana aí, pessoal. Vamos ver se eu organizo aí um horário pras lives também. Quero voltar a fazer as lives, só que tem que ver um horário melhor ali, tá? Por enquanto fazer vídeos curtos aí nos próximos dias e a gente vai tentando adaptar aí, tá bom? Um abraço e boa semana. Tchau. 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 com a BITCOIN.